Eu fiz uma caixa de perguntas ontem sobre o banho de floresta, e eu fiquei impressionado porque as pessoas não sabem o que é um banho de floresta. Então, eu vou responder essa pergunta aqui ao vivo, porque muitas pessoas me perguntaram o que é um banho de floresta, gente. Então, essa expressão, banho de floresta, vem do japonês Shiri Yoko, que foi imortalizado por um cientista japonês chamado King Lee, e que, na verdade, há mais de 30 anos atrás, um ministro japonês teve a ideia de promover a saúde das pessoas, divulgando as florestas, que as pessoas visitassem as florestas. Então, eles fizeram uma grande campanha no Japão. Ele tinha a intuição de que ir para as florestas era uma coisa muito boa. A ideia dele era que os japoneses poderiam se beneficiar do contato com a natureza. E aí foi quando o doutor King Lee, em 2004, mais ou menos, ele começou a fazer pesquisas, e ele levou um grupo de executivos para uma grande floresta no Japão. Passou um final de semana com essas pessoas, ele mediu, fez a medição de todas as taxas dele. Então, ele constatou que, em um dia, andando duas horas pela manhã ou duas horas à tarde na floresta, eles aumentavam em mais de 40% o número de células anti-câncer, chamadas natural killers. Em dois dias, eles aumentavam em mais de 50% e a atividade das células anti-câncer aumentava drasticamente e mantinha a imunidade alta durante 30 dias. Durante 30 dias. Olha só que coisa incrível, gente. Por outro lado, ele percebeu que havia redução da depressão, que havia redução da ansiedade, que melhorava a qualidade de sono, que aumentava, pelo menos, em uma hora a mais a quantidade de sono durante a noite. Ou seja, você... E o que é que é o banho de floresta? Hoje vem sendo estudado na Europa, nos Estados Unidos. A Universidade de Stanford, no meu livro, eu trago uma pesquisa recente que eu encontrei quando eu estava escrevendo o livro, eu descobri essa pesquisa, mostrando que em uma hora e meia de caminhada na floresta... Então, como é que é o banho de floresta? Você vai fazer uma caminhada numa trilha, quanto mais mata tiver, melhor. Aí você diz, mas eu não moro num lugar que tem tanta mata. Olha, vá para um parque, bote árvores, bote plantas dentro de sua casa, porque as plantas liberam os chamados óleos essenciais, que o principal deles são chamados de terpenos, e eles são altamente compatíveis, eles são altamente compatíveis com o nosso sistema imune. Então, é uma coisa simplesmente espetacular. E aí você melhora praticamente todas as funções do corpo, anti-câncer, anti-depressivo, doenças cardiovasculares, diabetes. Então, qualquer tipo, você vai fortalecer a sua imunidade. Então, o banho de floresta, você faz uma caminhada, 20 minutos você para, você contempla, você pode ficar de pé descalço, porque quando você faz o contato com a terra, é arquitetura biofílica, com certeza, né? Então, você faz o contato com a terra, tem bactérias, é uma bactéria chamada Mycobacteria vacaina. Então, quando você tem contato com a terra, essas bactérias, elas aumentam drasticamente a sua imunidade, melhoram a recuperação de pacientes com câncer, melhora o seu humor, né? Então, os pensamentos negativos, as pessoas que estão com muita ansiedade, com aqueles pensamentos, muita negatividade, você naturalmente cai quando você toma um banho de floresta, tá? E aí, se possível, se tiver na floresta cachoeira, a cachoeira você tem uma liberação de íons negativos, né? Então, por exemplo, quando você está num escritório fechado, com ar-condicionado, né? Você tem ali em torno de 100 íons negativos por centímetros, por centímetros quadrados, né? Quando você está numa cachoeira, você tem 100 mil íons negativos, gente. Os íons negativos, eles são antioxidantes, eles são anti-estresse, eles estão associados exatamente à prevenção de inúmeras doenças, né? Então, você, quando toma um banho de cachoeira, quando você toma um banho de mar, quando você anda de pé descalço na terra, você está em conexão, você está liberando carga estática, excesso de carga, de sobrecarga energética, entendeu? Então, por isso que o banho de floresta, o que nós vamos promover no dia 26, 27 e 28, para 40 pessoas, né? É exatamente uma experiência, né? Nós vamos fazer uma experiência na floresta, tem duas trilhas dentro dessa floresta, onde nós vamos estar lá. Nós vamos entrar na floresta em alguns momentos, nós vamos fazer duas oficinas também com argila, e nós vamos ter uma alimentação curativa. Vamos ter uma alimentação vegana, onde você vai conhecer de cada alimento, que você vai estar consumindo, você vai saber os nutrientes de cada alimento, para que você adquira consciência alimentar. Eu não recomendo, nunca fiz nenhum tipo de regime, mas eu defendo a consciência alimentar, é você saber o que você está comendo. A partir daqui que você sabe o que você está comendo, você pode nutrir nessa inteligência absurda que tem no nosso corpo. Então, isso de uma forma simplificada, isso é o banho de floresta, nós vamos fazer exatamente essa imersão, a imersão quântica na natureza. Eu vou trazer um conteúdo orientador de como você pode se conectar a essa possibilidade. E se você tiver interesse, quem está aqui no Instagram, pode deixar Eu Quero. Lá no direct você diz Eu Quero, que a partir de amanhã nós vamos abrir as 40 vagas. E aí, quem estiver aqui no YouTube, no Facebook, pode mandar o Eu Quero por aqui, ou entrar em contato com a Laís, da nossa equipe. Porque nós vamos... É no Recife, viu? É exatamente. É bem pertinho aqui de Recife. É numa área de Mata Atlântica, bem pertinho aqui. Daqui de casa, dá 15 a 20 minutos aproximadamente, de onde eu moro, né? Então, você entra, você deixa aí Eu Quero no direct, que a partir da manhã a gente vai estar anunciando. Nós já temos uma lista de espera de pessoas interessadas. E a gente vai estar proporcionando esse trabalho de cura através da natureza. E aí, duas 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 duas.